Vai chegar de madrugada e ela vai querer saber Onde foi, aonde esteve, o que foi fazer Mas a todas as perguntas sabe responder Tem um plano A e tem um plano B E aonde está funcionando se está funcionando E o que é isso? E o que é isso? Isso vai ser o YouTube, tem certeza! Vai apertar, p***! Vai! De satisfação, olha que ano! Muita em barba! Vai! Tem 90 na área! P***, que p***! Vou fazer o glitch! F***! F***! Que p***! Vai lá, vai lá! Vai lá, vai lá, vai lá! Caralho! Aí taipada é culpa, caralho! Bacboli Um grande massiva lá, sacose, mette chave Aí pega massiva lá, sacose, mette a chave Pega madchedinho Pega a batia lá Acabou! 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 Caralho! 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 A minha fechou! Vai! Vai! Uaaaaa! 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 ты Os Lançava-se ao mar, o comandante dobrou Passava o dia no barco pescando, mas nunca nos trouxe um azul Tanta sabedoria e prática além do comum Dizem que se atribuía várias garrafas de roux Somos amigos em terra, somos amigos no mar Juntos somos a guerra, juntos estamos no mar Nós estamos todos bêbados, bêbados de cair Dizem que se atribuía, bêbados, bêbados, bêbados aqui Vá! Paz! Vá! Vá! Cai! Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não.